Pessoal, estou com a corda toda, tá? E agora estou com a corda toda, com a boia, tudo que for preciso está na mão. Ali, ó. Tá? Plantação de peixe não. Criação de peixe muito. Tilápia, carpa húngara, imagina. Vou mostrar para vocês um projeto de vida. Falou? Vem comigo. Agora vou mostrar para vocês o que eu quero ser pego. Tem cuidado de vergonha. Para que todas as pessoas tenham uma consciência, você pensa aqui. É que não é. Pense na dificuldade. O dia de você almoçar com a tua esposa no lugar deles. O que você trazer teus amigos no lugar deles. Vem, Gabriel. Vem da casa do Vitão. Abra a cachola, meu irmão. Tira o chapéu para essa ideia. Pense em morar na floresta, meu irmão. Mais uma obra do Instituto Carmelita. Digitalização da Escola Municipal. Você viu, em Belgarida. Que legal, hein? Olha só. Esse jardim é mantido pelo Instituto Carmelita. www.institutocarmelita.com.br Veja como fica diferente a arborização de flores em frente de prédios municipais. A sua casa também pode ficar legal. O Instituto Carmelita é você. A gente vai mais um jardim para você. Artista dos famosos do Instituto Carmelita. Instituto Carmelita. Instituto Carmelita. Instituto Carmelita.